A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Osmar Mocelin, já com a camiseta do Inter, o Inter que ontem bateu o Figueirense, aqui é a tua casa mesmo ou aqui tu faz só para receber os amigos e na verdade tem uma casa oficial? Não, não, aqui que eu moro. Aqui que tu mora mesmo? Moro aqui. Tu é um apaixonado por futebol? Sou. Acompanho o Inter mesmo? Acompanho, acompanho desde que eu tinha 7 anos de idade. É Colorado fanático? Colorado fanático. Eu vi que está com a camiseta e mesmo na segunda divisão, numa situação tão delicada, desastrosa, trágica, humilhante, tu está acompanhando o Inter. Acompanho o Inter, sempre acompanhei. Claro que agora é um pouco frustrado, porque eu jamais imaginei que ia disputar a segunda divisão, mas também é esse ano, já vamos voltar, com certeza. É mesmo? Com certeza a gente vai voltar esse ano já para a primeira. Está feliz com o teu time? É, mais ou menos. Feliz não, mas mais ou menos. Ô Jefferson, me fala que teve uma história esses dias que eu vi no Café Central, que é a seguinte, que tu vinha secar, vinha olhar os jogos do Inter com o Osmar mesmo, sendo gremista, e isso nunca dava certo. Cara, é, eu tive mais derrotas do que vitórias aqui na tua casa, não é Osmar? Tem mais, uma? É, uma vitória. Oito derrotas. E aí o seguinte, o que aconteceu? Eu paro de vir olhar a Grenal aqui e o time dele cai para a segunda divisão, então, não é Osmar? Mas o Osmar é um cara muito legal, um parceiro de longa data. E acompanha o programa, né? Acompanha o programa, irmão do saudoso Ocimar Mocelin, para muitos o melhor atleta que Tapes já teve, né Osmar? E era um parceiro, convivia com a gente aqui, e essa nossa turma, ô Voltaire, o segredo da nossa turma é o jogo de carta. A gente se reúne até para comer um churrasquinho seguidamente, né Osmar? Mas o segredo é o jogo de carta a dinheiro depois do programa. Por sinal, o Osmar é baita jogador. Só que o que acontece? Seguidamente, o Osmar, que joga controlando as cartas, que é o cara que sabe jogar pife, ele joga no controle. E aí ele enfrenta, por exemplo, a esposa do Flyer, que é a Rosane, que mal conhece os naipes. E aí o que ocorre no final da noite? A Rosane acaba ganhando de nós. Durante várias vezes, quem ganhava no final da noite era a Rosane. Muitas vezes a Rosane era que saia ganhando, agora ela não anda com muita sorte, né. Jogamos duas vezes agora, ela perdeu as duas vezes. E tu acha que o Voltaire será bem-vindo nessa nossa turma aí, ou não? Com certeza, o Voltaire vai ser muito bem-vindo. É verdade. Um cara agregador, né. Com certeza.